Parabéns! Vocês são as três finalistas do Jeju Bootcamp. Então, nada mais merecido que um dia de descanso. Preparem-se para um dia especial. Gostaram do dia lá na minha clínica? Teremos aqui duas pessoas muito especiais. Gisele Hermeto e Pedro Bosni. Vocês terão três perguntas, no máximo, para cada um de nós. Então, vamos começar, meninas? Boa noite, Jeju! Tudo bem? Como vocês são maravilhosas? Obrigada! Deixa eu perguntar para você o seguinte... Você já assistiu alguma coisa? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir algo seu, mas a vencedora de hoje é... ... ... ... ... ... ...